Rapaziada, eu tenho que fazer uma confissão, mano. Vamos lá, Joãozinho e suas confissões. Cara, eu tô viciado no joguinho, mano. Desde quando eu gravei aquele vídeo, eu não parei mais, tá ligado, mano? Desde quando eu gravei o último vídeo, eu não parei, cara. É, é isso mesmo que você tá ouvindo. E eu tô, mano, viciadones no rolê, parça. Deixa eu já arrebentar aqui o Itachi na porrada. Eu nem postei o outro vídeo, tá ligado? Mas, mano, eu fiquei tão vidrado no jogo que eu já tô, tipo assim, pelo amor de Deus, mano. Eu quero mais, eu quero mais, tá ligado? E, velho, tá muito top o jogo. Eu tô curtindo pra caramba. Eu tô querendo cada vez mais pegar mais personagens, sabe? Então, a gente vai se virar aqui desse jeitones, né, meu parça? É, eu não tô precisando muito de... De orb, tá? Eu só tô mais ou menos fazendo isso pra poder upar mesmo, né? Orb, eu já tenho orb pra caramba. Tipo, é, não tem mais o porquê eu querer orb. É, eu queria derrotar lá só o Tobe, né? Pra ver o que que a gente consegue lá. Não sei se ganha alguma coisa. Deve ganhar um XP bão. Mas, o que eu tô precisando mesmo é frutinha, mano. Porque vocês estão vendo o atual estado do pai, né, mano? Eu tô com uma Tsunade level 3, outra level 2 e o Sasuke ali já tá level 4. Então, tipo assim, não tem como aumentar meu dano, mano. Não tem como ser mais que isso. As frutinhas aqui tem que entrar, mano. Bão. E eu estou com a grana suficiente pra ir pro outro mundo. Só que eu ainda não fui. Estou triste, pois não peguei nenhum lendário, não peguei nada. E, mano, o que que eu vou fazer agora? Eu sei que tem uns códigos pra esse jogo. E eu vou usar ele. E vamos ver o que que... O que acontece? Tem esse 30k coins que eu vou utilizar ele. Ah, é pra ganhar coin. Nossa, acho que não foi uma boa escolha que eu fiz isso, né? Acho que não foi. E tem um outro que é pra mythical. Eu acho que eu vou usar ele pra eu poder pegar um mythical aqui, velho. Porém, pra ter algo pra formar frutinha... Bom, e como todo iniciante, a gente sempre vai fazer um pouquinho de cagada, né? Porque eu vou colocar o código aqui e eu vou embora, ó. O que que nós vai fazer agora? Vou só terminar de derrotar aqui. Vamos pro dojo. E aqui, ó. Já vamos dar ali. Ó. A chance aumentou ali de conseguir o mythical. Tome ele. Tome ele. É hoje que esse mythical vem, velho. Vamos. Vamos dar ali, família. É hoje que esse mythical vem. Nossa, eu já consegui épico pra caramba, velho. Eu ainda não vou comprar as gamepads, né, mano? Porque eu não sei se a galera vai gostar do jogo. Então, ó. Tier 4, mano. Toma. Nossa, ainda tem como ir mais, velho. Tem como ir mais. Margeal. A gente vem aqui. Já joga fora. Beleza. Vamos adicionar mais aqui. E vamos abrir, velho. Vamos abrir tudo que dá. Nossa, tá vindo muita Tsunade, cara. Isso é muito bom, velho. Místico não vem, mas tá vindo Tsunade a rolê, cara. Isso é muito bom. Tô feliz por tá vindo tanta Tsunade assim, mano. Isso aí é bom. Isso aí é bom. Tsunade pode vir à vontade, mano. Deixa eu já mandar o Naruto e a Sakura aqui pro Putial. Vamos já adicionar mais. Aqui, vamos lá. Cara, eu não vou conseguir um Místico, velho. Com a sorte que eu tenho. Peguei. Ih, rapaz. Não é que eu peguei o bichão mesmo? Tome, ele de Kakashi, velho. Kakashi sem pai. Vamos dar, velho. E, mano, olha. Eu já tô com 110k de money, mano. Tá pega, velho. Eu fiz o combo da Marekutai aqui. Já vamos jogar esses daqui fora, que não vão servir pra nada. Beleza. Vamos adicionar orb. Daqui a pouco já não tem mais fruta, mano. Vambora. Vambora. O negócio tá insano. Nossa, parou a sorte de Vinsonade, né, mano? Tá, tem que ser rápido. Não posso ficar aqui perdendo muito tempo, não. Margeal. A gente faz aqui, ó. Rapaz, já tá mais rápido no rolê. Vocês estão vendo, né, mano? O Legendary que é um negócio de outro planeta, né? Pelo menos a gente conseguiu o Místico, mano. Tô feliz pra caramba. Tá, já vem aqui. Margeal. Multidelete. Beleza. Cara, parou de Vinsonade? Opa! Opa, opa! Outro! Ah, é lógico que a gente vai dar Merge, né, mano? Eu não sei se vale muito a pena dar Merge, assim, igual eu tô dando. Mas, mano, vamos no Dali, né, véi? Nossa, o pai tá bom, hein? Nossa, só o... Ó, a grana entrou que entrou bonito. Outro Místico. Vamos no Dali, vamos no Dali. Os Místicos tá vindo gostosinho. Veio outro épico agora finalmente, né, mano? Mergeal. Nossa, o Sasuke aqui já não vai servir mais pra nada já, hein, mano? Vamos lá. É, eu acho que eu já vou o Dali do Vasari daqui, hein, mano? Já vou... Já vou puxar os bois. Vamos ver se vai dar... Nossa, ficou faltando um pouquinho, hein? Será que isso aqui dá pra alimentar, mano? É que falta pouquinha coisa, véi. Vamos lá. Será que vem mais um? Ai, meu Deus do céu. Pera, Mergeal. A gente vem aqui. Cara, pior que eu queria mais um Místico daqui, mano, antes de ir, véi. Esse que é o negócio, mano. Eu queria mais um Místico, velho. Os dois Kakashi tá ali, insano, insano. Tá, eu tenho nove minutos, mano. Será que eu... Deixa eu ver quanto tempo que eu vou demorar aqui, vai. Vamos ver. Nossa, aqui tá bem mais rápido, tá, né, véi? Porque se eu conseguisse mais um, eu conseguiria se pá, dar um... Dar... Colocar ele no três, mano. Aí ia compensar. Mas aí eu tô perdendo de pegar um Místico lá no... E um One Piece, né, velho? Tá, eu vou pegar, acho que até uns 10k aqui, que eu acho que vai rapidão. E daí eu já volto pro Dojo, mano. Eu tô... Eu tô literalmente pegando uma ação muito rápido, velho. Nossa, quando eu ativo as habilidades, o dano desce com força. Tá, só derrotar mais duas vezes e a gente vaza. Aí, vamos pro Dojo. Chega mais, família. Vamos ver se vem mais um, se a gente tem essa sorte, hein? Comum... Ô, porcaria. Cara, eu tô achando que eu já vou mandar esse Sasuke pro chinelo, viu? Vamos, mais um Místico, velho. Só mais um. Aí, boa. Agora a gente pode vazar feliz. Mano, eu vou ter um Místico, velho. Nossa, olha isso aqui. O pai tá chato, mano. O pai tá chato. Tá, já vou equipar aqui, equipar aqui. Cara, eu não vou mais precisar desse Sasuke aqui, não, mano. Vou mandar esse aqui embora, velho. Pronto. Nunca vai passar a Tsunade, meu parceiro. Nossa, é pior que se eu conseguisse mais... Ai, velho. Pior que não tá vindo, né, mano? Vou tentar só essas Orbs aqui. Qualquer coisa, depois eu volto pra cá e tento pegar a Tsunade, velho. Tá, veio mais uma. Só porque eu tava falando dela. Ó, veio outra. Nossa, só porque eu ia desistir, né, parça? Nossa, eu acho que eu vou conseguir upar ela boladão agora. Pera aí. Marge ao... Nossa, level 5, mano. Peguei o máximo dela. Ah, agora tem um Saskezinho aqui feio. Vamos terminar de colocar aqui? Eu não sei se no outro mundo também é maçã, mas eu tô me arriscando muito ficando aqui, velho. Já era pra eu ter vazado. Vamos vazar, João. Vamos vazar. Porque lá, pelo menos, ainda tem um tempinho de você tentar pegar alguma coisa. Vambora. Nossa, olha a minha grana. Deixa eu selecionar tudo isso aqui. E, mano, dá pra longe. Tá, vambora. Eita, a água acho que deve matar, né? Não vou arriscar, não. Vamos ali, portal. Rápido. Ainda tenho seis minutos ali. Acho que deve dar. É o novo mundo. Partiu. Yes. Beleza. Aqui eu consigo. Nossa, é level 25, mano. Tá. E eu não consigo farmar, porque é level 25. Tá, eu farmei. Mesmo não ser... Eu acho que eu morro, mano. Mas eu não sei como é que faz pra eu morrer. Tá. E aí? Nossa, eu tenho que voltar aqui, mano. Nossa, aí é Disney, hein? Nossa, já peguei uns comuns aqui que dá bem mais dano, mano. Mas não é... Não é o rolê, não. Teleporte, tá. Eu consigo ir pra lá? Ah, consigo. O problema é que desse jeito eu não vou pegar muita orbzinha, não, hein? Eu vou ter que upar. E aqui ainda tem risco de eu morrer, né, mano? Nossa, isso que é... Isso que é o segredinho do rolê aqui, hein, mano? Nossa, aqui é onde a gente upa de level, tá ligado? Na verdade, é onde a gente pega as orbs. Tá, vamos ver se eu consigo derrotar você. Nossa, eu não consigo, mano. O Irving ali até consigo, mas a N... Eu acho que é o Irving, né, mano? Aí eu tô pagando o maior bote aqui, tá ligado? Pô, se eu conseguisse um místico daqui, o negócio já ia ficar doido, hein, mano? Eu já vou pro dojo. Vamos lá, cinco. Vamos ver o que vem. Comum, raro. Comum, comum. Épico. Eita, pega. Já veio uma Mikasa. Tome-lhe. Tome-lhe. Já veio uma Mikasa. Agora o pai, o pai já tá, o pai já tá chato, mano. Ah, já vou mandar... Não, já vou mandar isso aqui embora. Vou deixar o... Pronto, vou deixar desse jeito. Teleporte, vamos voltar pra lá. Será que eu consigo derrotar a N agora? Porque o pai tá um pouquinho mais forte. Consegui, hein, mano? Veio duas orbs. O que que a gente não dá um jeito, hein, meu parceiro? Nossa, aí eu faleci. Nossa, é bem... É bem tipo em cima do time, tá ligado? É, eu tenho dois minutos apenas ali do código de Místico e eu tô bem mais forte. Cara, eu tô mó... Mó sendo mó vândalo, mano. Mó burlando o jogo, tá ligado? Ah, o que que a gente não faz por um Místico, né, mano? O pior é que nem fruta eu vou ter direito. Bom, mas eu já tô level 21, tô upando na Mala Imolência. Eu vou dar uma farmadinha aqui nas frutas, um minuto e pouco. Quando tiver faltando... Mano, eu vou farmar até um minuto. Quando tiver faltando um minuto, eu volto pra lá. Tá, deixa eu voltar pro dojo. E vamos lá, 12 orbs. Coisa boa, hein? Vamos abrir todas. Raro, comum, comum, comum. Ai. Vem um épicozinho. Ah, veio uns raro aqui, hein? Dá pra dar merge. Vamos ver pra que leva... 35. Nossa, nem dá tanto dano assim, hein? Pior que eu tenho esses dois aqui, mano. E não vai dar pra alimentar os dois, hein? Será que dá tempo? Aí, vamos abrir esses dois. Opa! Veio mais uma Mikazazinha. Aí é nice. Pronto, mano. Nossa, já passou o dano da Tsunade. Meu Deus do céu, mano. Novo mundo bem mais OP do que a gente imagina. Bom, acabou ali o meu código, né? Fazer o quê? Mas faz parte agora, mano. O que eu quero fazer? Eu queria antes, já, desde o princípio, derrotar esse Tobe aqui, mano. Viver quanto tempo. Porque agora eu consigo derrotar ele, né? Consigo? Consigo. Ele é level 20. Acho que agora ele vai tomar ele do Catilipapo. Deixa eu ver a animação da Mikasa. Ela usando o negócio ali. Mas, mano, ó. Tô derrotando muito rápido. Eu quero ver se ele vai me dar muito XP, velho. É porque eu preciso ir lá pro novo mundo começar a OP, pegar umas ORB. Porque não compensa mais eu ficar girando as ORB de Naruto. Porque meus personagens agora estão mais fracos. Meu Deus, o negócio tá louco. Mano, eu nem acredito nisso, né, meu parceiro? E vamos ver, ó. Deu um... Nossa, deu bastante em ORB também. Nem se fale. É, aqui o negócio tá bom de farmar, hein? Olha só, gente. Eu já tô level 35. Eu peguei um pouquinho mais. Farmei um pouco de fruta ali também. E, mano, eu tô aqui no Naturelvis por enquanto, tá ligado? Sem comprar nenhuma Game Pass nem nada. E, mano, eu vi que aqui a gente consegue já derrotar a N. Então, meu parceiro, só vamos chamar no Dali. E vamos lá, né? Vamos lá. Deixa eu já ativar aqui os ataques no... Mano, eu tô tirando um dano até aqui legal, tá ligado? Tô contente com o meu dano. Acho que é um dano razoavelmente da hora, né? E vamos ver, né? Como é que a gente se sai aí? Eu quero ver quantas ORBs ela vai dar pra gente. Que eu preciso de ORB agora, né? Porque eu já farmei level, farmei os rolezinhos. Mas eu preciso de ORB. Preciso dos rolês. Preciso das coisas. E só vamos no Dali. Só vamos no Dali Deridoli. No Date Deridale. Eu tô level 35, mano. Eu consigo até ir pro outro mundo, mas eu não acho que vale a pena. Porque daí depois pra gente conseguir pegar a ORB é muito complicado. Hoje em dia não é aquele negócio, ah, tipo assim, eu tenho grana, posso ir. Não, tu precisa da ORB, tá? É tipo, precisa ter level. Mano, por isso que eu falo que tem algumas coisinhas que são bem daoras e bem diferenciadas. Bom, quem sabe aí se vocês curtirem, a gente pode comprar todas as MPs que nem eu falei. Fazer um negócio do Rerals. E ó, pronto, vamos ver quantas ORBs vai vir. Nossa, mano, pegou 30. E quanto que é pra ir... Nossa, 54k, mano. Consegui de boa. Aqui tem o Bestial. Vamos ver que leva o Bestial 45. Nossa, quanto que deve ser o Colossal aqui? 50, né? Não, 50. 28k de life, mano. É... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir pra cá e eu descobri que, mano, eu consigo clicar aqui, ó. Ir pro Dojo. Aí eu venho... Ah, tem vários pra mim abrir aqui, ó. Vamos abrir. Nossa, só tá vindo coisa ruim. Era em primeira temporada. Vamos jogar tudo pro... Pro Dali. 38 ORB aqui. Dá pra gente dar uma pequena giradinha, mano. E agora fruta, ORB, todas essas coisas eu consigo farmar bem mais tranquilo, né, mano? Porque eu tenho o level... Eita, veio outra Mikasa Epic ali. Eu vou... Ai, eu não consigo juntar uma com a outra, não. Preciso de mais. Preciso de mais Mikasa. É, eu acho que eu devia ter dado uma olhada aqui nos meus... Nos meus pupilos. Opa! Outra Mikasa ali que a gente conseguiu ver já. Ah, já vamos como? Merge. Nossa, ela foi pra 95. Agora ela virou a minha... A com maior de PS, passinha. Mano, bicha tá embaçada, hein? Meu Deus do céu, velho. Quero nem ver, mano. Vamos, Dali. Raro. Podia vir mais umas Mikasazinhas, né? Que o negócio ia ser louco. Bom, minhas três últimas Orbs... Nossa, eu tenho... Mano, eu tenho 706 Orbs de Naruto, mano. Nem é Orbs, né, velho? Nem é Orbs. Tá, beleza. Aqui eu acho que dá pra gente dar uma... Uma opada. Nossa, ele mesmo assim ainda pegou 50, cara. Acho que só no estágio 4 pra poder passar de Tsunade. Então, mano, ainda vale muito a pena... É a gente ter os nossos ali. Cara, a única coisa que eu não sei... É como que eu vejo o quanto de fruta eu consigo... Consigo segurar, mano. E aqui ainda tem chance de eu pegar uns doidão aqui, né, velho? Kisame. Mano, pior que tem o Itachi ali ainda, ó. Aqui, ó. Ah, Murilets. Já tô level 36, Murilets. Você que se prepare. Caramba, mano. Ele deve ter desbloqueado um monte de mundo lá pra frente, mano. O negócio pra ele deve tá doido. Mas, bom, família, é isso, mano. Mais um vídeo aí, né? Cara, tô gostando pra caramba, mano. Eu viciei no joguinho, mano. Viciei, tô viciadão. E, cara, é isso, mano. Deixa eu até ver quanto tempo eu demoro aqui pra derrotar agora. Nossa, 2K aqui, mano. Eu preciso farmar uns K de fruta aí. Preciso farmar uns K de rolê. Mas e se a gente continua aí na malemolência daquele Jeitovis? Mas é isso, família. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto no próximo vídeo de análise. Valeu, tchau. Fua.